Direto da redação, apoio. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, rua Professor Charnico 275, ligue 3731-5679. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região. Mais de 40 anos de tradição. Olá pra você, muito boa tarde. Hoje é dia 1º de setembro. Olha aí, mês novo começando pra você nessa quinta-feira, quinta-feira de sol, o dia todo sem nuvens no céu. Noite, tempo aberto, ainda sem nuvens. Olha aí, o céu tá azulzinho hoje, né? Nessa quinta-feira. A mínima de 6 e máxima de 23 graus, de acordo com o site Climatempo. Olha aí, gente, com o objetivo de estimular o consumo de pescados no país, o Setor Produtivo Nacional lança a 19ª Semana do Pescado. O evento deve movimentar todas as regiões do país, envolvendo supermercados, restaurantes, feiras livres, com espaços gastronômicos abertos para a população. Vai do dia 1º ao dia 15 de setembro, essa aí, dedicado aí ao consumo de peixes. Olha uma operação no Ministério Público do Trabalho. Resgatou 42 trabalhadores em condições análogas à escravidão em três cidades do Sul de Minas, de acordo com o G1 Sul de Minas. O resgate foi feito durante ações realizadas nas últimas semanas aqui no Estado. Com apoio da Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal. Do total de trabalhadores resgatados na região, são 25 em Delfinópolis, 10 em Santa Rita do Sapucaí e 7 aqui em Andradas. A operação também ocorreu em outras regiões de Minas Gerais, como no Triângulo Mineiro e também no Alto Paranaíba. Foram, no total, 207 trabalhadores resgatados em sete cidades mineiras, de acordo com o G1 Sul de Minas. Já contando a ação do Sul de Minas, com todas as cidades envolvidas aí nessa ação. A partir desta quinta-feira, os remetentes de encomendas nacionais transportadas pelos Correios deverão informar no pacote o seu CPF ou o CNPJ. Caso não sejam brasileiros e não tenham tais documentos, o número do passaporte anunciado na primeira quinzena de julho. A exigência valerá para todas as postagens, permitindo o rastreamento das encomendas pelo CPF e permitindo o uso de outras formas de interatividade na entrega. Pacotes e os dados serão recusados pelos atendentes. Está aí mudanças que acontecem no Correio. Foi lançado na manhã desta quinta-feira, em Poços de Caldas, a Operação Filhas de Minas, da Polícia Militar. A cerimônia de lançamento aconteceu no Complexo do Cristo Redentor, na cidade, na Serra do São Domingos. Filhas de Minas comemora os 41 anos da inserção da mulher na Polícia Militar de Minas Gerais. A operação foi criada com o intuito de valorizar o público interno feminino, mostrando à população a importância das policiais militares na promoção da paz social. Durante a data, várias ações e operações são realizadas com o intuito de prevenir e combater também a criminalidade. Está aí para vocês a operação que acontece aí em toda a região, em curso de lançamento que aconteceu nesta manhã, em Poços de Caldas. Várias ações e operações são realizadas com o intuito de prevenir a criminalidade que acontece aí na nossa região. Policiais da Delegacia de Investigações sobre a entorpecência de São João da Boa Vista prenderam um homem em flagrante por tráfico de drogas em uma chácara na estrada municipal José Rui de Azevedo, segundo o G1, na tarde desta quarta-feira. Quando foram encontrados um tijolo de 500 mil quilos de cocaína, três celulares e R$ 22,00, de acordo com o delegado responsável pela investigação, a quantidade de droga apreendida levaria a produção de mais de 500 porções de cocaína e estava avaliada em R$ 25 mil. De acordo com informações da polícia, foram feitas investigações e campanas pelo local antes de efetuarem a prisão. O homem era investigado por suspeito de que ele utilizava a chácara para esconder drogas. Além disso, também era suspeito de fazer a venda por meio de delivery. A abordagem aconteceu no momento em que o suspeito estacionou sua motocicleta na garagem do imóvel. O homem, que já havia passagens pela polícia, estava em liberdade há três meses, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à cadeia pública de São João da Boa Vista, com informações do G1 São Carlos. A polícia civil realizou a apreensão também de grande quantidade de maconha em uma casa localizada na Avenida Iolanda Junqueira de Melo, em Poços de Caldas. A droga estava escondida em uma caixa dentro do guarda-roupas, de acordo com o Poços Com. Após uma denúncia de que o suspeito estava armazenando uma grande quantidade de drogas em casa, uma equipe de polícia civil foi até o imóvel para averiguação. Os policiais foram recebidos pelo morador, que não resistiu e autorizou a entrada da equipe. Durante as buscas, os policiais foram até um dos quartos e encontraram 27 tabletes de maconha dentro de uma caixa escondida no guarda-roupas. Em uma cômoda e no colchão foram encontrados mais duas porções da mesma droga, além de uma faca e tesoura, usadas para fracionar a droga. No Jardim Alfa, uma que Andradas, uma moradora, contou que na noite de ontem, quando chegou em casa, notou que a cerca elétrica do quintal estava cortada. Uma das venezianas do quarto estava aberta. Ao entrar no imóvel, deu pela falta de um secador de cabelo, uma churrasqueira elétrica, algumas semijóias, um perfume e um aparelho celular Samsung na cor dourada, que estava com defeito. Aí aconteceu esse Andradas. Eu estou ficando por aqui, lembrando você que logo mais às 19 horas tem o Telejornal Integração e as principais notícias de Andradas e Região. Uma ótima tarde de quinta-feira para você. Tchau, tchau. Direto da redação, apoio. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, Rua Professor Chanico 275, ligue 3731-5679. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região, mais de 40 anos de tradição. Doutor Mansur Saab, oftalmologista, atendimento na Clínica Pró-Saúde, em frente à Santa Cássia. Música 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 Música